Te Confesso Só que eu não sou vacinado E te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você eu não sei Se eu vou suportar tanta dor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você eu não sei Se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver Esse amor Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quer um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Eu não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor, faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor, faz, isso comigo Eu preciso de carinho E atenção Sei que pra você eu sou apenas mais um número De uma agenda qualquer Com o nome trocado pra ninguém saber Quem é E quando me atende falando de um assunto Que não tem